A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Primeira jogada A CIDADE NO BRASIL É um braga neném Ah Você que fazia a cadinha A CIDADE NO BRASIL Pegou Ah, pernou a mulher Eita que veio atrás aí Pula neném Não vou puxar não Pula Hã Pula Safada Ê É isso ai Ê Pula A boca desse peixe Olha a boca É É É um bocão ó Fecha neném calma Vamos soltar ele que ele não cansa Vai Tedinho É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá aí, ó, mais um. 10. Vai, vem, vai.